Deus tira de mim essa angústia. Ensina-me a confiar em Teu plano e a deixar de lado a ansiedade de querer tudo no meu tempo. Concede-me sabedoria para compreender que Tu tens um propósito perfeito e que todas as coisas acontecem no momento certo. Pai, auxilia-me a cultivar a paciência e a fidelidade enquanto espero, assim como Davi que aguardou durante muito tempo para enfim se tornar rei. Ele demonstrou paciência e serviu verdadeiramente ao Senhor. Senhor, desejo seguir esse exemplo e por isso peço a Tua ajuda, consciente das minhas falhas. Sei que há muito a aprimorar em mim e tenho buscado crescer a cada dia. Portanto, rogo que trabalhes em meu coração neste período de espera para que quando minha bênção e vitória chegarem eu esteja preparado. Senhor, permanece ao meu lado em todos os momentos, pois reconheço que sem Ti meu Pai, eu não sou nada. É em nome de Jesus que faço esta oração, pedindo que minhas palavras alcancem o céu como um suave perfume ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.